Olá pessoal do canal e aí como é que vocês estão espero que todos estejam bem por aqui tá tudo bem graças a Deus gente voltei aqui ao centro de exposição aqui João Pessoa para o último dia de exposição aqui de animais e eu vou mostrar aí um pouco para vocês tá eu gostei bastante da última vez que eu vim antes de ontem né até gravei aí o vídeo para vocês vim hoje no último dia pessoal e está lotado aqui viu agora é por volta das 13h40 14h tá lotado aqui e eu vou mostrar um pouco para vocês deixem um like se inscrevam no canal quem não for inscrito aí para ajudar com o canal e bora lá para o vídeo olha aqui pessoal eu vou destacar aqui o endereço que tá que tá localizado aqui o centro de exposição aqui acho que aqui é o bairro bairro do Geisel ou é o bairro do Cristo eu sei que aqui por outro lado é o bairro do Geisel aqui por trás tem o campo do Botafogo né o Botafogo aqui da Paraíba acredito que aqui já seja o bairro do Cristo fica bem do lado ali da Energiza do estádio Almeidão e ó como tá toda preenchida as vagas de estacionamento de estacionamento desde lá de cima até aqui todas lotadas e o movimento ali na entrada tá grande o pessoal tá começando a chegar agora né mas ele só tá vindo mais de praia depois do almoço o período de da tarde tarde para noite né vai até as 22 horas então ainda tá muito movimentado aqui eu vou entrar ali e vou mostrar aí para que vocês acompanham também tá hoje tá movimentado aqui pessoal ó diferente da última sexta quando eu vim também hoje é o último dia né muitas pessoas vão vim para ver mesmo como é aqui a exposição ver os animais lá como tem bastante gente aqui eu tô bem no portão de entrada aqui da do centro de exposição e ali em destaque ainda tá ó a mesa de 18 cadeiras que o vendedor colocou ali né para o pessoal ver ó ela ainda tá ali ou é outra acredito ser outra aqui ó a mesinha de 18 cadeiras um ponto muito visitado aqui pelo público aqui da exposição pessoal esse aqui é onde fica os rapazes com os bonezinhos que é para isso que alugam para as crianças brincar ou passear é por todo o parque tá vendo como saiu aí uma turma boa para o passeio e olha aqui a exposição de máquinas agrícolas pessoal tem aquela retroescavadeira ali aqui tem o tratorzinho ali do outro lado já tem os caminhões caminhões são veículos que o pessoal aí da agricultura usam bastante aí no dia a dia e aqui do outro lado fica os tratores pessoal tem algumas pessoas aqui aproveitando para tirar foto bacana para guardar de recordação e o touro ali ó que é bem mansinho tá ali para tirar foto do pessoal também tá do outro lado pessoal gosta aqui viu eu mesmo gosto bastante também vocês vão passeio incrível tá sendo aqui o touro aqui é um sucesso pessoal acredito que ele o dono dele paga ali ó para o pessoal subir e tirar foto tô aqui bem do lado do das máquinas dos tratores ó ó quadriciclo no viões de velopado o bonito tem esse aqui ó esse aqui é de trilha agora grandão extrator aqui viu a comparação do tamanho dos outros para esse aqui ó só o tamanho da roda desse é quase o tamanho daquele ali enorme extrator aqui bonito viu tô entrando aqui agora pessoal na primeira baia dos animais e aqui estão algumas vacas todas elas estão presas ó pelas cordas porque às vezes eles ficam bem estressados estressados estão cansados e o calor aqui porque tá quente hoje viu todos deitadinhos já comeram bastante ração e essas desse lado aqui estão estão em pé e aqui ó ó isso aqui comeu tudo tá lambendo até o coxo aquela ali também bem fininha corda do deles ó hoje já estão rungindo viu será que tá estressadas quando uma ronja a outra ronja e aqui é bonitinha só que só que tá bem magrinha bem magrinha essas aqui estão todas atentas ó de cabeça alta a fileira essas aqui elas são de raça girolando eu acredito que é leiteira porque olha as tetas delas todas elas têm estão com a teta cheia eu acredito que seja de leite mas elas estão sem nenhum bezerro aqui mais uma baia dos mini bois e mini vacas aquelas que são pequenas no tamanho mas são bem compridas viu qual o comprimento delas mas elas são bem baixinhas comparado as outras aquela vermelhinha ali do outro lado tem vários aqui ó pequenininhos 长 da mangueira é um boi aos bezerrinhos dela mais é bonitinho bebezinho tem três aqui ó tem um menor ainda ali do outro Pessoal, eu vou mostrar aqui Uma coisa aqui agora a vocês E se alguém tiver vendo esse vídeo aí E souber, me explique Porque eu já vi na cabeça de alguns aqui, ó Eles tem essas cicatrizes Daqui, por exemplo, parece que foi feita Recentemente, como se fosse uma cirurgia Na cabeça, que ele se assustou agora Mas quando ele tava comendo Pronto, eu tô ali, ó, do outro lado que eu passei E não vi com remédio na cabeça E dá pra perceber Que Quase todos eles tem que ir Como se fosse uma cicatriz aqui em cima, ó De Como se tivesse sido feito já Em alguma vez já o dedo Não sei se é pro chifre não crescer Ó, onde tem outro aqui, ó Como se fosse uma cicatriz De uma grande cirurgia, ó Como se tivesse sido aberta a cabeça dele Assim em cima A parte de cima Ó, esse aqui, por exemplo Tem a marca aqui em cima Dá pra perceber Embora o pelo já esteja cobrindo Acho que é pro chifre não crescer Mas se alguém souber aí Responda aí nos comentários Aqui já é onde fica os pônei Pessoal, ó Eu ainda vou ali do outro lado Que tem mais Raças de vacas e de bois Pra mostrar aí pra vocês É que Fica bem aqui no caminho Onde fica esses Essas gaiolas aqui Com os Pônei Tem de várias cores Acho que são raças diferentes Esse daqui é diferente daquele ali Esse aqui também já é mais liso Chegando aqui agora Novamente na baia Dos bois Mais uma raça Esses aqui foram Um dos mais bonitinhos Que eu achei É, acho que era aqui nesse Que tinha os da Nelore Acho que levaram já Ou é do outro lado Mas Eu acho Acredito que era aqui desse lado mesmo Acho que já levaram Já o último dia Acho que levaram os bichinhos Mas olha aqui Que bichão Tiraram a plaquinha dele daqui Nossa, desse eu não sei Aqui no cabresto dele Tem o nome da Emepa Emepa Paraíba Gordinho, viu? Gordinho Ele não é tão arisco não Tá comendo aqui, ó Os outros já comeram Que se deitaram ali Estão tudo descansando Esse aqui ainda tá Almoçando Ó, os outros aqui Estão deitados Ainda tem comida No seu no coxo Pouca mais tem Mas eles estão Fartos já, ó Ó, que bonitinho Aqueles dois ali Descansando ali Tá aí, ó E ali na frente tem o buzerá Que ele é arisco Boi brabo, viu? Ele deixa nem encostar nele Tem dois bezerrinhos ali Do outro lado também Acho que alguma Das Um monte deles São algumas dessas vacas Tá tomando o sol É, se são dessas Filhotes dessas aqui, ó Dessa aqui Tá vendo como ela Tá fazendo ali O carinho deles Pô, gente, rapaz Olha aqui os buzerá, pessoal Tudo aqui deitado Esse aqui é arisco, viu? Esse aqui principalmente Esse daqui ele fica Desenteto De um jeito, viu? Ele quis até brigar Com esse aqui, ó Aqui eles já são amarrados Em uma distância Que não dê pra machucar o outro Olha como ele fica Diferente dos outros Que ficam comendo Ou deitado Esse daqui fica tudo assim, ó Atento Ó como ele fica Arisco Aquele ali tava deitado Levantou por causa desse Tava bravo Não sei se é da raça dele mesmo Ou é porque eles estão Estressados aqui mesmo Porque é muita gente aqui Do outro lado Ó Ele fica arisco Bravo, viu? Agora esses aqui Eu achei bonitinhos também, ó Eles são pintadinhos Manchadinhos assim, ó Tem aquele ali vermelho Com as manchinhas brancas Tem os brancos Com as pintinhas vermelhas Olha esse aqui como é bonitinho também Além do outro, ela tem aqui o touro É o cinza Com as pintinhas pretas Achei bonitinho eles Aí é O diferente deles que eles têm, ó O chifre é virado Para trás E já o formato da cabeça dele Já é assim, ó Vamos ali, né? Para outra baia Para a gente ver Mais animais aí E aproveitar esse último dia De exposição Ó, pessoal Mudaram os da raça Nelore Aqui para outra baia Por isso que eles não estavam Ali do outro lado Esse aqui tá bravo, viu? Tá arisco esse aqui Também atrapalhando a comida do bichinho Olha como ele fica Ali na frente eles têm mais E eles são curiosos, viu? Você vai passando Eles ficam parados olhando Os maiores estão aqui Para esse lado, ó São enormes Esses aqui, viu? Esses aqui não estão descansando, não Esses aqui estão trabalhando na boca A boca mesmo tá comer muito Ó Pessoal, olha essa baia aqui É uma das últimas de boi Que tem aqui, ó Olha o tamanho desse boi aqui É jaguar, é? Jaguar, a raça dele São enormes E logo na entrada Colocaram isso aqui, ó Acredito ser o reprodutor Torão aí, ó Ele agora deitou Vai aqui descansar Depois de ter comida à vontade Essa aqui do outro lado É outra raça Também enorme, ó Grandão, viu? O espaço aqui é enorme, pessoal Eu saí lá das baias Das vacas e dos bois Ali também tem montado Alguns currais Com alguns animais É justo no caminho ali Das baias das cabras E dos bodes E carneiros, né? Ali as vacas ficam no curral Cada uma separada No seu cantinho, ó Aqui também tem bastante animais Aqui nós já estamos Na baia dos carneiros Aqui tem a identificação De onde eles vêm E, ó Esses aqui são bonitos, viu? Gordo Ele ali, ó Esse segundo lá Ele é bem maior Gordo Acho que ele é o reprodutor aqui Bichão, viu? A cabeça dele comprida Essas aqui já são as cabras Ficam separadas Ali, ó Tem três nessa baia Desse lado aqui tem mais Desse lado carneiros Aqui mais novinhos Tudo ali na ração Essa é a baia que tem vários Tem sete aqui nessa baia Nessa aqui tem mais Seis Olha, tudo na ração Aproveitando Cabra leiteira Isso aqui é genética É boa pra leite, viu? E dá pra perceber Pelas tetas delas Todas descansando aqui, ó Já se alimentaram Repousando aí Aqui também Eita, aquele ali Tá desparramado Vou deitado mesmo Esses aqui são os curiosos Aquele ali, ó Só falta pular pra fora Todo mundo que passa Ele olha Estamos aqui agora Pessoal aqui Nas baias dos dopers Eu acho bem bonitinho Essa raça Eles têm a cabeça preta E o resto do corpo branquinho Acho tão bonitinho eles Aquele ali, ó Filhotinho, ó Que bonito E esse aqui, ó Esse daqui é bonzinho Não é bravo não Gosta de um carinho, ó Pessoal passa Ele deixa alisar E é bem fofinho ele Ó Cabrinho no savana Como ele fica Quietinho Bastante pelo, viu? Até chegar na No couro dele Gostou do celular? Foi, rapaz E foi uma vez Cabeça As placas Cagana E a toa Que o Chico tá patado Ele tá carenta E esses aqui São os pintadinhos, ó Esses aqui Eu nunca tinha visto Dessa raça aqui, ó Eles são Tem as manchinhas Neles, ó É bonitinho também Nessas baias aqui Eu acredito que tá os reprodutores Porque esses aqui São tão enormes, viu? Olha aquele ali, ó O tamanho dele E aquele ali, ó Que também tá curioso ali Do outro lado Como ele é enorme, ó Ele em pé Ele fica maior Do que uma pessoa Adulta Querendo brigar, ó Olha como ele fica Tá se coçando Na Ali na madeira Saí lá das baias Das cabras, pessoal Finalizei aí o O vídeo Mostrando as Os animais, né Que estão em exposição aqui Aqui já estamos indo Em direção ali As lanchonetes Que foi montado Um espaço bem grande Pra Pra lanchonetes, né O pessoal tá ali, ó Se concentrando ali Naquela parte Que já é finalzinho de tarde Tá perto de anoitecer O pessoal tá fazendo Aquele lanchinho Antes de ir pra casa, né Mas lembrando que aqui Ainda vai até Dez horas da noite Bem aqui Próximo às lanchonetes Que tá montado Pro público Pessoal Olha como tem Parque de diversões Carrinho bate-bate Do outro lado Ali tem que estar no céu Tem mais brinquedo Para as crianças Ali do outro lado Tá bem movimentado Esse espaço aqui também, ó Tem aquele ali Mais radical Pra o adulto Tá já começando a funcionar Pessoal Cheguei aqui agora Nessa tenda aqui, ó Que tá cheia Olha aqui, ó Criatório lá de Maria Aqui na Paraíba Maria, a cidade onde eu nasci Olha o tamanho Desse frango aqui, ó Acredito que ele é Reprodutor Do ídolo gigante Gente, eu não sou tão grande Mas esse frango aqui Daria na minha cintura Tranquilo Porque ele tá Aqui preso Aí não tem como Se esquivar tanto Ele é enorme Tem esse aqui Tem um ali do outro lado Tem aqui outro também Bonito, ó Olha esse aqui Esse aqui é bonito Que ele tem Ele é avermelhado Tem essas pintinhas Assim, ó Ali na frente Tem as frangas As galinhas Também Da mesma raça Muito bonito, viu? Olha que linda Essas aqui, ó Essas aqui são frangas Olha o tamanho aqui Do bonitão, ó Muito bonita as frangas dele, viu? Tá de parabéns aqui O rapaz desse criatório E aqui nessa gaiola, pessoal Tem a famosa galinha GSB Galinha sartoneja balão Gente, essa galinha é enorme Eu nunca tinha visto ela Só assim de perto Só pelos vídeos e fotos Olha quanto tá saindo, ó O casal dos franguinhos dela Enorme, viu? E aqui tá as bramas Bramas perdiz Eu já tive um casal dessa aqui, ó Bem bonito, gente Tá lindo demais essa raça, viu? Só pode Tá lindo demais Olha, pessoal Finalzinho do dia aqui Como tá movimentado Ali tem mais um touro Pra quem quiser montar Pra tirar foto E aqui a gente já vai indo embora Foi muito bom Esse passeio E essa é a edição aqui do Da exposição Gostei demais Espero vir outras vezes também Pessoal, aqui eu finalizo o vídeo Espero muito que tenham gostado Tá lotado, pessoal Ali a porta do portão de entrada Ali do Da exposição E tem vários carros chegando Aqui agora Tá bem mais movimentado De quando eu cheguei E é muita gente Aproveitando esse último dia Que foi maravilhoso pra mim Voltarei Mais vezes Se Deus quiser Espero demais Que tenham gostado do vídeo Não esqueçam Deixem um like E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau